Aí, Monardão, olha, essa é antiga, hein? Que isso? Relíquia. Caralho, relíquia é a máxima essa daí. Aí tirou onda máxima. Essa camiseta eu vendi 10 anos atrás. Sério? Aham, e o cara comprou. É do que essa camiseta? É de Minecraft, eu fazia joguinho. Gente, eu nunca entendi esse jogo. O quadrado, tudo quadrado. É porque eu não tinha lá em Cuba, pô. Não. Desculpa. Ai, meu Deus. Não, agora pra mim, agora não tem pra porra nenhuma em Cuba. Pelo jeito que tu falou e pô...